A gente vai incluir aqui um segundo membro familiar, né, depois do responsável, colocando o nome, colocar uma data de nascimento, como se fosse uma criança pequena. E aí eu sempre vou informar o papel familiar com relação ao candidato, então digamos que seja um irmão do candidato. Eu vou enviar a documentação de identificação dele, o CPF, a escolaridade, então como ele nasceu em 2020, ele não está em idade escolar, então eu clico aqui e termina a quantidade de informações que eu tenho que enviar com relação a ele. Mas eu quero enviar, eu quero incluir mais um membro, então vou adicionar mais um irmão, né? Vamos lá. Agora um irmão um pouco mais velho, né? Meu irmão. Também vou enviar identidade. Vou colocar a escolaridade. Nesse caso, meu irmão é estudante e aí eu vou informar se é de escola pública, aí eu vou enviar a declaração escolar. Se é de escola privada, eu vou enviar declaração escolar, comprovante, né, declaração escolar e também a mensalidade, tá bom? Então, em qualquer caso de documento que eu não tenha, por exemplo, eu venho aqui em outros e justifico, né? Não conseguir retirar o documento, a tempo. Essa é uma justificativa, então você vai enviar essa justificativa e aqui, por exemplo, você vai enviar um documento, que seria o boleto. Ok, nós vamos aceitar. O assistente social vai ler essa justificativa e vai entrar em contato com você. Se ele tiver mais tempo, ele vai solicitar essa documentação novamente e se ele não aceitar essa justificativa, ele vai mandar uma mensagem e vai solicitar novo envio de documento para você, tá? Então é importantíssimo que a família do candidato esteja sempre atento, principalmente esse responsável, ao movimento que vai acontecer na plataforma. Então é importante acompanhar esse movimento. Então, seguindo aqui, o estudante, eu vou informar aqui na profissão dele, estudante. Bem, e aqui embaixo eu vou caminhar, como ele não tem nenhum tipo de ocupação, eu vou escolher aqui, menor de 18 anos, não possui vínculo empregatício. Mas esse meu irmão recebe uma pensão alimentícia, então eu vou clicar aqui e vou colocar a pensão alimentícia dele. Digamos assim, 500 reais. Eu venho aqui e envio o comprovante de pagamento dessa pensão. Ok? Então aqui a gente resolveu, deu duas orientações de como preencher para irmãos menores que não estão nas escolas e irmãos que estão estudando e têm pensão alimentícia. Clique em salvar para continuar depois e adicionar mais um membro. A gente pode continuar adicionando membros até o número de familiares que o candidato tem, então o responsável que vai fazer isso, até terminar tudo. Tá bom? Até concluir, mostrar para a gente a família inteira.